Ele me aborre, ele me aborre Fuge do cavaco, o alago anda estourado E eu chamo assim ó, vai, vai, vai Olha que eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se é minha hora eu vou sumir E tem muita grana me esperando Eu não posso ir se trabalha Tem que te machucar No sofá da sala Te deixar maluca Te deixar sem nada Te deixar sem fala Eu tenho certeza que sempre fica sem graça Quando o tesão passa Eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela Que me na cavala vou precisar de uma cela Essa bunda chama atenção por toda favela Tô te esperando Eu já botei mais de uma vela E a minha distração Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se é minha hora eu vou sumir Que tem muita grana me esperando Se eu vou te levar daqui Se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se eu vou te levar daqui O tesão foi mais forte que eu E de novo nós se envolveu Não tem como negar, fodeu Jota, eu quero ver o seu corpo nu Na suíte do AP Tomando um Red Bull Mandei vir na guilê Com uísque salu Hoje eu pré-preparei Estrutura pra tu Então vem com cara de malvada Com sorriso e covarde Ela pede que bate, bate, bate com vontade Olha com cara de malvada Com sorriso e covarde Ela pede que bate, bate com vontade Olha com cara de malvada Com sorriso e covarde Ela pede que bate, bate com vontade Olha com cara de malvada Com sorriso e covarde Ela pede que bate, bate com vontade Olha com cara de malvada, com um sorriso e cavaco Pega, 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 toma, 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 bota, bota Puxa do cavaco, o alagoando estourado Era final de baile, né? Ela me levou pra casa Era macetada e fé, sem fita gamada Era final de baile, né? Ela me levou pra casa Era macetada e fé, sem fita gamada Só que aí ela me mostra umas paradas muito loucas Novidade, mas pra ela parecia bem normal Tipo, prendendo a pepeca no bar Só que aí ela me mostra umas paradas muito loucas Novidade, mas pra ela parecia bem normal Tipo, prendendo a pepeca no bar 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 Que mais daria? Prendendo a pepeca no bar 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 Tchau, tchau.